E aí meus irmãos, estão precisando de alguma erva ou cristal e não estão encontrando? Entre em contato com a Ervaria da Jurema, ervas secas, imagens, incensos, cristais e muito mais produtos para você. Pensou em ervas, pensou em Ervaria da Jurema. Faça você também como a Ervaria da Jurema. Anuncia aqui conosco. O link de contato está na descrição. Salve, pai Joaquim. Sua bênção. Graças a Deus que o senhor pôde estar aqui conversando hoje, pai. É, meu filho. Quando o cavalo não está trabalhando, eu que estou. E aí hoje, ele já tinha marcado, né filho, de conseguir ter um tempinho. Enquanto descansa, carrega a pedra, né filho. Aí vai trabalhar com você. Eu vou botar umas duas, três palavras na ideia. Tá certo, pai Joaquim. Ô meu pai, situação ainda está muito difícil, parece que a segunda onda está já começando a acontecer. O senhor pode falar um pouco a respeito de como é que estão as coisas aí, segundo a sua visão, pai? Essa segunda que vocês falam, ainda não é a pior que eu já falei. A pior vem muito mais para a frente. O ser humano gosta de se matar, né filho. Infelizmente. Vocês gostam. Fim, as doenças, você já criou galinha? Não, pai. Eu, infelizmente, nunca criei. Para quem cria galinha, você sabe que chega uma hora, quando tem muito bicho, ela começa a criar bicheira, ela começa a ter que tomar vacina, ela tem que tratar, para que ela comece a catar aquele pigarro, tem que tratar tudo isso aí, muitas vezes tem que sacrificar. Então, eu vou dizer uma coisa para você, o mundo, pelas barbaridades que fez e faz, de tempo em tempo tem umas baixas mesmo, filho. Mas não tem ninguém que está desencarnando que não sabia que ia desencarnar, porque não tem uma foia que cai, que não seja do conhecimento de Deus. Deus, todas as pessoas que nascem e renascem, quando antes de vir, já é dito, o seu desencarno vai ser feito de tal jeito, vai ser feito de tal forma, a pessoa já sabe como vai ser. Verdade, pai. Mas aí, meu filho, tem gente que vem navegando na crista da onda da desgraça. Meu filho, eu vou perguntar umas coisas para você, você vai ser sincero. Sim, sim. Quando vocês falam para os seus governantes que a cidade de vocês está com calamidade, o que o governante maior faz? Bom, o que ele deveria fazer seria botar recursos, né, para que haja superação disso e sempre falar na organização da estrutura pública para poder manter e cuidar do povo nesse momento. E esses recursos, eles não são só o braço forte das pessoas, mas esses recursos também vêm na forma de dinheiro, filho? Estava vindo, pai. Estava vindo, tem muita gente agora também sem receber esse recurso, esse auxílio. Eu não estou falando das pessoas, estou falando ainda de governante para governante. Sim. Que eu vou falar uma coisa para você, eu não acredito nos governantes. Pelo menos nessa terra. Porque eu vejo muita coisa errada acontecendo. Tem coisa certa? Tem. Mas tem coisa errada? Tem. Meu filho, tem muitos números errados. Porque parece que é útil você chegar e falar, eu tenho um doente de vírus aqui na minha cidade. Porque o recurso vem mais rápido, não é filho? Então, meu filho, tem muita gente que vai morrer de uma coisa e eles vão dizer que é de outra. Eu não estou negando que tem muita gente que está morrendo disso. Mas eles estão mudando esses números, viu filho? Estão. Para poder ganhar dinheiro, viu filho? Isso é um fato. Tem muita gente ganhando dinheiro em cima dessa doença, viu filho? Isso é certo, meu filho? Não, não é, pai. Então, por isso que você olha para o resto do mundo, aí você olha para alguns países e você fala assim, eu tiro o meu chapéu. Você devia tirar o seu. Os povos deviam olhar, meu Deus do céu, como é que eles conseguem se unir desse jeito? E aqui, meu filho, eu vou te dizer, vocês recebem aviso com antecedência. A espiritualidade é visor. A espiritualidade está avisando. Quando estourou o veneno lá do outro lado do mundo, ou seja, o dia está se preparando, mas estava festejando. Quando chegou na metade do mundo, lá da terra do povo com macarrão, ainda tinha gente que achava que não ia atravessar a lagoa, né meu filho? Quando atravessou a lagoa, ainda tinha gente que achava que não ia pegar. Pegou numa terra aqui, mas para o sul do país, né filho? Os povos do norte achavam que não ia chegar, agora chegou. Agora os que estão lá, acho que aqui já sarou, mas não sarou. E os povos daqui acham que sarou e não sarou. Né, meu filho? Hoje em dia, meu filho, vocês sabem das coisas que estão acontecendo nesse mundo no mesmo minuto. Mas eu vou lhe falar uma coisa. Eu nunca vi povo mais desunido, meu filho. Eu nunca vi religioso que ganha em cima dessa situação, meu filho. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Tem gente que pegar dinheiro. Sim. Prometendo cura, meu filho. A cura não tem para ninguém ainda. Ela está para chegar e vou falar mais, filho. Se juntasse um remedinho aqui, um remedinho desses que estão fabricando o histórico do remédio, já tinha achado a cura. Mas é uma desunião tão grande, meu filho. E mais para frente, daqui a pouco, vai ser por causa do dinheiro. Que um vai querer ganhar mais dinheiro que o outro. Eu vou lhe falar. Eu tenho vergonha, meu filho, do que o ser humano está fazendo com ele mesmo, com a mesma raça. Nunca vi povo mais desunido, meu filho. Mas eu não queria falar... Hoje eu estou dando as minhas bengaladas. Hoje eu estou dando as minhas marretadas. Tem que escutar. Se soltar uma bomba daquelas grandes de matar muita gente do outro lado do mundo, vai ter gente aqui que falar que é mentira. Assim como eu tenho hoje, tem gente que está inventando que a terra é quadrada. Não é, meu filho? Verdade. O povo inventa, meu filho. Eu nunca vi gente mais desunida. Já foi provado, comprovado do jeito que foi a criação do ser humano, como que foi. E aí o povo vem com as ideias mais de doido. O povo inventa cada coisa, meu filho. Eu chego até vergonha. Verdade, pai. A ciência e a fé caminham um da lá, o outro da outra. Viu? Um anda com o outro. É verdade. Quer dizer, hoje eu não sou um espírito cansado. Eu falo, eu estou cansado, mas é que eu venho na canseira, meu filho. Eu devia vir sem voz, porque eu vou falar uma coisa. O tanto que eu falo, o tanto que eu falo, ela para mim muda, né, meu filho? O senhor já falou, já avisou bastante, pai. E vou falar. É sempre necessário uma palavra do senhor, porque muitas das vezes a consciência relaxa. A pessoa ouve, acredita, mas precisa escutar e escutar novamente para poder manter, pelo menos tentar manter, nem que seja um cuidado consigo mesmo para não fazer mal para ela nem para o outro, para o próximo. Os números já passaram, viu, meu filho? A quantidade que se esperava. E agora o erro dos governantes, agora a puxada de orelha para os outros que estão fingindo que não é com eles. Ah, mas eu só vou nesse fim de semana comer uma carninha queimada ali nos vizinhos. Ah, mas eu só vou hoje em uma festinha ali que vai ser tão uns 40 pessoas, gente pouca. Por você, filho, você pode até ser irresponsável. Mas se você carrega com o seu bichinho e o bichinho vai pousar dentro da sua casa, na pessoa que você ama, né, filho? Aí, tem muitas histórias, tenho certeza. De gente que achava que não estava pegando, mas pegou. O trabalhador não tem culpa. O trabalhador, ele é um guerreiro. Ele vai e tem que contar com Deus, nosso senhor, e o sol na cabeça para dar saúde. Porque o sol dá saúde, viu, filho? Sim, sim. No meio dessa friagem, você pega o sol do meio dia e vai tomar um sol. Você pode ver muito trabalhador, meu filho, na hora do meio dia que ele faz, ele vai tomar um solzinho, que é o que garante a saúde dele. Então, os branquelos, vocês podem tomar só, meu filho, meu filho, que é uma forma de você se potreger. E ainda mais, aquelas coisas que eu falei que tem que tomar. Todos os remédios para poder garantir a saúde no corpo, né, meu filho? Usa bastante enhame, do jeito que eu falo, vai acabar os pés de enhame nesse mundo. Mas é verdade, meu filho. E eu fico muito triste de ver a situação que está, mas tem muita gente ganhando e tem muita gente festejando em cima dessa festa. Que não tem nada de festa, isso é um luto. Né, meu filho? Verdade, pai. Ainda é tanto, não somente por uma questão dos roubos, do processo de corrupção governamental, mas também próprias pessoas que poderiam estar fazendo mais, para um todo, não estão. O mundo olha para essa terra com vergonha. Mas quem tinha que ter vergonha, quem está fazendo a vergonha acontecer. Não é, meu filho? Verdade, pai. O mundo está fazendo de um jeito e, aliás, está fazendo diferente. Mas, meu filho, é só os números que vai condenar, né, meu filho? Mais para frente você vai enxergar. Fala assim, olha só, teve tempo de a resolver. Mas a consciência está na de cada um, né, meu filho? Os desencarnes que estão antecipando, depois vai ter que nascer de novo para poder compensar, né, meu filho? Tem gente interpedindo para morrer, porque não está aguentando os tempos que fica dentro de casa. Meu filho, às vezes dentro de casa você consegue produzir bastante, viu? Numa leitura, numa doutrina. Vai ler um livro sagrado, vai fazer um evangelho no lar. Vai escutar o pai Joaquim das Marretadas na cabeça. Vai seguir uma religião. Vai fazer aquele estudo que você sempre quis e não conseguiu. Tem a parte da mardição, mas tem a parte da bendição, que é quando o pai consegue olhar nos olhos do filho. Né, meu filho? É, sim. Aproveita a proximidade. Nada é por acaso. É um tempo que muitas pessoas têm e talvez não estejam sabendo como aproveitar. Porque todo mundo que vai escutar essa nossa conversa, pai Joaquim, tem acesso à informação e pode ter acesso a curso, literatura, tudo que possa estar preenchendo o tempo nesse momento para ser utilizado de uma forma produtiva e benéfica para a própria vida. Esse ano, meu filho, está sendo o ano da maior das escolas. Vocês estão aprendendo muito os que querem aprender. Porque os que não querem aprender vão perecer ou então vão fazer outro perecer. Né, meu filho? Infelizmente, pai. Vocês não falam para botar o negócio na cara? Sim. Desde quando que a cara fica no queixo? É verdade. Não é, meu filho? Aí fala para botar na cara e o povo bota na cabeça. O povo não sabe nem onde que fica a cara, meu filho. Não é? É verdade. Mas onde fica as pulsa? O povo está ficando doido, meu filho. Mas é, é melhor rir do que chorar. Meu filho, tudo vai passar. A cura vai chegar. E eu oro a Deus para que a consciência venha na cabeça dos jovens, acima de tudo. Porque os mais velhos parecem que estão criando a raiz em ensinar, mas os jovens que não... Né, meu filho? É, eles que vão garantir o sucesso da evolução nossa daqui para frente, né? Saber se vão seguir certo ou se vão seguir mantendo o ensinamento errado. E não cuidar de si mesmo, no mínimo. É. Depois de passar por essa situação, espero que muitos podem aprender mais. E tirar como aprendizado e usar o estudo da religião, seja ela qual for, como o bársamo para poder curar as dores no momento de precisão. Sim. E vou fazer um comentário, Pai Joaquim, por favor. O senhor me corrija ou me oriente. Nesse momento onde todo mundo precisa de um apego, de um auxílio. E se apegar a Deus é sempre bom, independente da religião que se escolha. Mas dependendo da religião que você escolher, da forma que você seguir essa religião, o dinheiro que você ganha, as coisas que você tem, são para garantir o seu bem-estar, garantir o bem-estar da sua família, você pode auxiliar uma igreja, você pode auxiliar um terreiro, você pode auxiliar um templo, desde que isso não te desequilibre. Ué, dividir com um pouquinho, um pouquinho não é muito. Eu não estou falando para tirar o dinheiro da tua boca, né, meu filho? Com certeza. Ajudar os templos que os templos ajudam os outros, né, meu filho? Isso é bom. Se você pensar que o dinheiro é bendito, filho, você vai ver que não tem mais deção na troca da energia. Quando você é agradecido, as coisas vêm de positivo para você. Mas tem muita gente que acaba sendo, uns é exagero, vai dar aquilo que não tem. E tem outros que tem e que não quer dar por desconfiança. Mas assim seja, meu filho, vocês não têm que pedir nada para ninguém e o sacerdote têm que pedir nada para ninguém. Cada um faça da sua consciência. E depois, eu espero, meu filho, depois de tudo isso que vocês passarem, que os terreiros estejam mais fortes. Que as igrejas estejam mais fortes e que o Espírito Santo mesmo de Deus esteja mais presente dentro de cada um. Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu já falei antes, eu vou falar de novo. Vocês estão esperando Jesus aparecer de uma nuvem azul, né, meu filho? Esperando o fim do mundo, ele vai descer em cima de uma nuvem, né, meu filho? Dá muito errado. Jesus não vai vir para julgar. Jesus já vai vir da forma coletiva. Ele vai vir espalhar do Espírito dele, de todos os seres que puder receber ele. Isso é o Espírito Santo. Mais do que ele presente como homem, é ele presente como Espírito. Porque vocês mesmo não falam que Deus é três? Então ele é somente um filho de Deus. Esse somente, inclusive, é um dos maiores médicos que pisou nessa terra. Mas aí eu quero falar para você, se um lugar dele vir em carne, vir em Espírito e tiver no coração de todos, esse mundo vai ser bem melhor. Eu acredito. Não é que o cristianismo está certo, meu filho, mas os ensinamentos de Cristo, não. As igrejas estão erradas. Os homens que seguram como alicerce essas igrejas, muitos estão errados. Mas o ensinamento do Cristo é certo. O cristianismo, não. Assim como nenhuma religião é completamente certa. Mas os ensinamentos do homem, sim. O homem que vem aqui representando Deus. Porque foi um grande homem nessa terra. Então, se Jesus vier na terra sob a forma de Espírito, você já pode ser bem visto pelo universo todo. Mas eu vou te falar o que está acontecendo, meu filho. Por favor. Você sabe o que é o diabo, não é, filho? Sim. O diabo é o divisor, não é, meu filho? Vocês ficam tão preocupados. Entre a guerra do céu e do inferno, mesmo que se existisse um inferno onde tinha sido feito por um criador também, vocês ficam tão preocupados com o diabo, 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 que é aí que entra o diabo. Todo aquele que divide os corações, todo aquele que divide uma nação, todo pensamento negativo, todo pensamento que divide a união, na língua dos macarrão, é o que? É o diabo, não é, filho? Diávolo, o divisor, sim. É o diabo, meu filho. Então, assim como o Cristo pode estar encarnado no coração de cada um dos seis, o diabo também pode estar. Eu nem vou falar com o ar que está passando na frente hoje por causa da divisão. Está muito grande o estar de diabo, viu, meu filho? Quero ver quando é que vai tirar o diabo do coração para deixar o Cristo entrar. Vocês ficam esperando Deus descer de cima de uma carruagem, mas ele já está presente. Assim como ele, como todos, os irmãozinhos estão presentes. Muitos dos seis que estão me escutando agora também sabem que ele está presente. Quando você achar que você está sozinho, que você quer fazer uma oração, que você percebe que não tem outra pessoa para fazer oração com você, ele está fazendo companhia com você. Não precisa de dois, porque já está você e mais um. Esse mais um é o Deus, é o que está habitando dentro de você mesmo. Fim de Deus, deusinho, fim de peixe, peixinho. Não é, meu filho? Sim, senhor, pai. Estou falando demais. Mas é verdade, meu filho. Em vez de vocês se unirem, você divide. Então, se divide, é o divisor. Se é o divisor, é o diabo. E vocês mesmo que estão dando força para a sinergia. Não é uma... Vocês estão querendo um Jesus personificado. Um Deus que vem de cima de uma nuvem azul. Não, meu filho. Vocês querem que metade do povo seja salvado por uma arca. Não vai ter arca. Ninguém vai descer de uma nuvem azul. E se vocês se unirem, aí vocês vão acabar com esse tal de diabo. Mas vocês estão dando alimento para ele. Se eu tivesse hoje. E desenhar no papel. Como é que a cara do diabo eu posso catar qualquer cidadão por aí. Que está fazendo as tripulias. E separar o povo e falar, esse aqui é o diabo. Porque isso é o conceito de diabo. Não é, meu filho? Verdade, pai. Verdade. E para quem ainda não entendeu da nossa conversa até agora, eu poderia dar um... O senhor me corrija, por favor. Que a partir do momento que existe uma consciência que começa a atingir, não somente a pessoa que é a base da economia, até o mais alto escalão da economia, quando essa consciência de necessidade de união, necessidade de mudança aparecer, essa cura vem mais rápido. É, meu filho. Se tiver união de todas as partes, a palavra união já fala isso, a cura vem. Se não, vai ter uma coisa chamada corrupção. E o ser corrompido, o país corrompido, tudo que é corrompido é a desgraceira própria. Sabe, pai, eu tenho fé em muita coisa. Tenho fé que isso vai acontecer também. A grande questão é tempo. É. Faz parte de cada um o seu próprio universo, meu filho. Cada um seja o seu próprio centrinho. Porque o ser vai ser o seu... Se não pode no terreiro, seja um terreiro. O ser tem que ser responsável e não pode nunca ser corrompido. E aquele que é corrompido, tomba, viu, filho? Seja na doença ou seja na justiça. De uma hora ou outra aparece, né, pai? É, meu filho. E os povos que estão ficando com a cabeça mais variada, centram essa cabeça. Bota juiz nessa cabeça. Nesses tempos é quando as pessoas ficam mais variadas. Então, vamos voltar para a consciência. Bota para a consciência que é para não... para se curar. Senão, o mundo vai ter mais doente ainda, porque o ser está se permitindo ficar doente. Verdade. E nesse momento tem pessoas, como o senhor já falou, que estão querendo morrer, porque estão presas dentro de casa há muito tempo. Pessoas que não estão sabendo lidar com isso. Buscar cultura, buscar uma religião é sempre uma questão que pode estar vindo uma ferramenta. A ser auxiliadora para a superação desse processo. Esse processo nada mais era do que a busca do equilíbrio. O senhor concorda, pai? Eu vou te dizer uma coisa. Muita gente que fala, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Na hora que começar a fartar o ar, começar a morrer, ele vai falar, eu quero viver. Se arrepende na última hora. Então, vamos tirar esses pensamentos que o contrato que você fez antes de vir para cá é viver abundantemente nessa vida. É ter vida em abundância. E aprender o máximo possível para o seu espírito voltar com conhecimento. E quando for a vontade de Deus, não ter que voltar tantas... Não é, meu irmão? Verdade, pai. E aqueles que, mesmo assim, escutam vocês falando dessas palavras que eu acho que são boas. Ainda pensa que vocês fazem mal para os outros. Vai procurar o Pai de Santo pensando que Pai de Santo significa fazer mal para os outros. Quem pensa desse jeito pode pôr a juízo na cabeça. Se pensa que o verdadeiro sacerdote faz mal para os outros, pode botar juízo na cabeça. Ou então não tem inteligência. Né, meu filho? Verdade. Infelizmente, nesse momento ainda tem tanta gente que procura para fazer isso. É, meu filho. É, meu filho. Porque o povo não consegue curar suas próprias mazelas. Então vamos atacar os outros, né, meu filho? Quem é o primeiro a atacar, filho, sempre vai ser o mais atacado. Verdade. Se quer atacar alguma coisa, ataque a mazela para tentar se livrar dela, tentar curar-se. Ninguém quer entender o próximo, filho. Quer se ofender primeiro, mas não quer entender por que o próximo pode estar fazendo aquilo. Por isso eu lhe digo, sempre tem três verdades. A verdade daquele que você chama de inimigo, a verdade sua e a verdade verdadeira. Vamos ver qual delas que vale mais. Não é, meu filho? Com certeza, Pai. Com certeza. Geralmente a verdade que vale mais vai ser sempre a do próprio umbigo. Mas é a vida que mostra qual aqui é a verdade. Aí eu venho sempre com a mesma frase. Vai ser julgado no tribunal da própria consciência. É, meu filho. A vida é assim. Tem muita gente, meu filho, que sai até de outras religiões, dessas que fala aleluia, para entrar para a macumba para poder fazer mais nada para os outros, para fazer mais ração e tudo. É verdade. E achando que está certo. Mas, olha filho, se lá não aprender o que é certo, que lá a gente tem que supor que eles são reto. Assim como um bandista tem que ser reto, candomblista tem que ser reto, todos tem que ser retos e corretos. Sai de laxa e vai para outra banda querendo fazer uma ração. Mexer no livre-arbítrio do próximo. Como é que pode isso? Não é, meu filho? É a vergonha de uma conversa. É eu não confiar em si mesmo. É, meu filho. Hoje eu vim para a marretada. Pai, vou falar para o senhor, é realmente necessário essas marretadas, porque ativa na consciência aquilo que as pessoas, muitos dos que nos ouvem já sabem, mas precisa ter essa rememoração, precisa ter essa lembrança para se manter alerta. do famoso orar e vigiar, pai. Agora eu quero falar uma coisa para os filhos que ficam me chamando em casa. Quando você bota o cafezinho, principalmente. Deixa eu explicar a coisa do café. Meu filho, eu não sou dependente de café não, viu? Mas eu trabalhei muito no café. E a única coisa que a gente não podia fazer era beber café. Você bebia mais do seu próprio suor do que do café. Então aquilo me lembra meus tempos. Por que que eu peço sem açúcar? Porque eu sofri muito no canaviário. Não peço em açúcar. Mas energia do café me lembra que eu tenho trabalho a ser feito. Não esmurici não. Porque eu sei muito bem por que que... Eu sofri. Por que que eu sofri? Hoje eu tenho consciência até de quem eu fui. Meu filho, quando vocês chamam o preto velho lá e oferecem o cafezinho e ficam na dúvida se o preto velho está, eu vou lhe dizer uma coisa. Ele está. Se você chamou, você vai ter uma resposta em sonho. De alguma forma, o preto velho vai estar lá. Porque nós não precisamos de distância. Na força do pensamento. Quando vocês desencarnarem, vocês vão entender como é que é. Na força do pensamento. Eu estou aqui, meu filho. Tenho lá na terra do japonês, pensando em mim agora, me chamando. Agora tenho lá na terra dos que enrolam a língua. E lá na terra do macarrão. E aqui na terra dos povos que comem rabaduia. Ao mesmo tempo. E eu recebo essas mensagens ao mesmo tempo. É antena. Quando eu chamo o povo de antena, é uma coisa, mas é uma antena, meu filho. A gente recebe e a gente devolve. É assim que funciona a espiritualidade. Mas é só com o tempo que todo mundo vai entender isso. Verdade, pai. A gente ainda acredita que existe uma necessidade de... Uma limitação da distância, conforme nós vivemos aqui. E uma necessidade de ter o elemento. E eu preciso pedir para ele para fazer isso. Porque se... Eu já falei um monte de vezes. Basta você fazer a sua oração. Basta você pensar. Que ele já vai saber. Bom que eu falasse isso. É a força do pensamento. E quando você pensa negativo, o que acontece, filho? É a mesma coisa. Você chama a coisa ruim. Então você entra sempre na tarde da frequência do milagre. Pensar positivo. Então você pensa positivo. Essa terra já está livre dessa doença. Essa terra já deu consciência para as pessoas que estão fazendo essa estripulia. Essa terra já se livrou dos governantes que estão ganhando dinheiro em cima disso. Aí você vai ver. Você joga esse pensamento firme e a resposta vem. É verdade, pai. É mais uma energia para auxiliar em todo o trabalho que... As pessoas de luz... Os espíritos de luz, carnados e desencarnados, que estão com consciência um pouco mais elevada, estão fazendo. Todo mundo é luz, pai. Eu acredito... Você não pode usar a palavra não, filho. Se você usar a palavra não, seja negativa. Me desce o seu pensamento. Sim. Aí eu não tenho o que comer. Não é isso que é para pensar. É falar assim... A providência divina já está me trazendo o que comer para mim e para os meus filhos. É assim que se firma. Tá certo. Tem muita gente, meu filho, que vem... Hoje está na época... Todo mundo está precisando vender o que tem para poder comprar o pão. Não é, meu filho? Muita gente... Aí você vai ver a pessoa não está vendendo porque a pessoa não está boa. A pessoa não está com a força da venda. A pessoa ainda tem até algum apego naquilo lá. Então, trabalhar o desapego e saber que tudo na hora certa. A providência vem de Deus, meu filho. É o maná de Deus. Essa providência vem. Pai, o senhor acha... O senhor acha, não, perdão. O senhor concorda que essa providência vem, mas também é necessário muita ação e... Muita ação e mudança para quem está pedindo essa providência, pai. A providência vem para quem merece, meu filho. E se você também se fechar seu coração, a providência não vem. Aqueles que se fecham não recebem a bênção, meu filho. Você tem que estar com a mão com o coração aberto para poder receber a bênção. Não se olhar com miseravidade na vida. Não se olhar e falar assim... É, eu mereço, eu sou merecedor, sou filho de Deus perfeito, agradeço a Deus que já estou recebendo minha bênção. É assim que se pensa. Concordo, pai. Concordo. E repito para o senhor, é muito necessário essas marteladas para que essa consciência seja, digamos assim, firmada. Seja para quem não conhece, que conheça. Para quem já conhece, relembre e tente manter. O manter, eu acho que hoje em dia, está sendo mais dificuldades maiores do povo devido às dificuldades que estão passando. Os povos têm que ter mais fé, meu filho. Por isso que falam, paz adiante, fé na guia. Deus me dê a proteção e a segurança que deu Jesus no ventre da Virgem Maria. É a mesma segurança que tem que ser dada a você. Você tem que se pedir essa segurança nessa vida. Está seguro da bênção. As orações não são palavras que se jogam. Tem que aproveitar elas. Verdade, pai. É verdade. Bom, uma coisa eu posso dizer para o senhor. Eu fico muito feliz de escutar essa nossa conversa. Eu fico feliz em fazer o meu trabalho, em ser parte de um auxílio. E, particularmente, o que me deixa satisfeito são as pessoas que abraçam essa ideia e começam a se auxiliar. A entender que são amados, protegidos pela sua própria família, pai. Se uma pessoa foi mudada, eu já estou feliz. Se uma pessoa já recebeu a bênção, eu já estou feliz. Hoje parece que eu estou mais bravo, mas estou não, viu, filho? Estou não. É que quando a gente, o trabalhador, quando precisa derrubar uma parede, ele precisa catar a marreta e ficar mais forte. Então, hoje, tem muitas paredes que tem que ser derrubadas, o povo precisa levantar, para enxergar. Então, a gente tem que ser mais pujante nas palavras. Mas eu sou o mesmo velho. O velho companheiro e, às vezes, falo até umas bobagens, isso que não falei hoje. Bom, pai Joaquim, posso dizer uma coisa para o senhor, com a pouca percepção que eu tenho. O senhor é muito amado por todo mundo que ouve o senhor aqui. E para cada um que deseja esse sentimento a mim, seja Deus abençoar cada um. Seja Oxalá a pôr a paz no coração de cada um desses que tem esse pensamento. Não só por mim, mas por todos os preto velho de Arumã. Axé, meu pai. Meu filho, vou me retirar, porque com Deus me vim, com Deus me vou. E quando você carecer, você chama o preto velho que eu vou lá e dar intuição. Viu, meu filho? Axé, pai. Muito obrigado. Sabe, meu filho? Sabe, meu filho.